Como todos sabem, o ator Philip Simon Hoffman foi encontrado morto no último domingo em seu apartamento em Nova York, suspeito de overdose de heroína. A carreira do Philip Simon Hoffman começou como um cara gordinho, que fazia engraçado no filme Twister, mas logo ela decolou e ele se mostrou um dos melhores atores da sua geração. Por isso separamos alguns filmes que merecem ser vistos da carreira do Philip Simon Hoffman e a lista começa com o Bug Nights, o primeiro filme dele com o Paul Thomas Anderson, um filme que é um bastidor da indústria pornográfica nos Estados Unidos. Ele ali, ainda como um coadjuvante, já mostrava a personalidade dúbia dos seus personagens. Isso era muito bacana, todos os personagens dele sempre caminharam no limite do bem e do mal, do cara bacana ou do cara sem escrúpulos. O Bug Nights é uma prova muito grande disso. A parceria com o Paul Thomas Anderson continuou no Magnolia, onde ele faz um personagem também com essas características, e logo depois ele partiu para o seu primeiro filme como grande protagonista, que foi o Capote, onde ele viveu o jornalista Truman Capote, ainda pesquisando os crimes que o levaram a escrever o A Sangue Frio, que é o seu grande clássico, um grande clássico do jornalismo literário. Mais tarde, não é nem o melhor filme dele o Capote. O Capote é um filme muito bacana, mas tem seus defeitos, a atuação dele no filme é espetacular e por isso ele ganhou o Oscar. O bacana é que essa aura cult que ele sempre teve acabou sendo deixada de lado quando ele fez o vilão do Missão Impossível 3. O Missão Impossível 2 tinha sido um filme muito exagerado, muito efeitos especiais, rodopios no ar, o cinema muito de ação do John Woo. O Missão Impossível 3, ele era um vilão mais contido. Aquele cara que você não se pode esperar, tudo pode acontecer ali. Então ali ele dava amostra de que ele podia ser um vilão fantástico, encaixaria muito bem, por exemplo, como o vilão do James Bond, de um filme da franquia 007. Por isso o Missão Impossível 3, mesmo sendo um filme mais popular, mais comercial, é um dos filmes que merecem serviço da carreira dele. Também, mais tarde, ele fez O Mestre, o retorno da parceria dele com o Paul Thomas Anderson. Ele rendeu outra indicação ao Oscar no ano passado, como o melhor ator. E o filme é fantástico. No filme ele faz o criador de uma religião, que era para ser a cientologia, mas por motivos legais não puderam usar o nome no filme. E ele mostra muito a obsessão de uma pessoa com a religião, sempre contido, sempre muito pontual nas suas falas. E para terminar, o outro filme que merece muito destaque é O Cine do Cine em Nova Iorque, do Charlie Kaufman, no qual ele vive um diretor de teatro em crise, que resolve construir uma própria cidade cinematográfica dentro do seu set. Todos esses filmes merecem serviços, podem ser encontrados em serviços de streaming na internet, em locadoras. Então, fica aí a nossa dica sobre o legado desse grande ator, Philip Simon Hoffman. Obrigado. 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 Obrigado.